Seu moço, não me desculpe agora Me leve com você, pra onde você tô Seu moço, mas não me deixe aqui Enquanto eu sei que tem, não me espera por aí Muitas vezes perdo você fala Sem pra se deixar da solidão Quem te fez com o pé, o mesmo corpo É pena que você não sabe, não Vai pro seu trabalho todo dia Sem saber se é bom ou se é ruim Quando quer chorar, vai ao banheiro Dentro de seu pai eu também vou Dentro de seu pai eu também vou Mas tudo acaba onde começou Mas é que tudo acaba onde começou Lembra bem com aqueles velhos dias Que nós dois pensavam sobre o mundo Hoje eu te chamo de careta, meu E você me 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 chamo de careta, meu Para saber qualquer... Obrigado.